Deputado, qual é o balanço que o senhor faz dessa semana inteira circulando junto com o presidente Bolsonaro nessa caravana Unidos pelo Rio Grande? Olha, o balanço foi extremamente positivo. Nós percorremos seis municípios do estado de São Paulo, começando em Ribeirão Preto, fomos a Rio Claro, depois fomos a Campinas, Jundiaí, São Bernardo do Campo e terminamos na cidade de Guarulhos. Então foram seis dias cansativos, onde o presidente Bolsonaro ficou durante nove horas tirando fotos, a gente contabilizou essas fotos, chegaram a um número de cerca de 20 mil fotos com seus apoiadores. Então realmente foi uma semana muito gratificante, onde recebemos não só alimentos, colchões, cobertores, enfim, mas também muito carinho, muita atenção. Eu fico muito grato, não só as cidades do estado de São Paulo, ao governador Tarcísio Gomes de Freitas, que já tinha anteriormente ajudado também com donativos, com equipes de resgate, equipes de saúde, órgãos de segurança pública, levou também pessoas técnicas da Sabesp, Nesp, bombas para realmente ajudar nessa questão da dimissão de volumes de águas em áreas que estavam represadas, enfim. Foi uma semana muito positiva que vai ficar na nossa memória e nos nossos corações. Agora essas carretas já começam a chegar, as primeiras carretas daqueles primeiros dias do roteiro já estão chegando lá no Rio Grande do Sul. E qual é que é essa logística, como é que é essa distribuição, como é que funciona? Detalhe um pouco mais sobre isso aí. É muito bom falar para vocês da importância dessas doações. Neste evento que nós construímos, essa caminhada pelo interior de São Paulo, nós estamos chegando a 30 carretas. Eu não vou falar em relação à aquilagem, porque tem carretas que têm cesta básica, água, material mais pesado, como também carretas mais leves, como até mesmo as roupas. Então o volume de doação foi enorme. Estamos atingindo ou beneficiando mais de 20 cidades, porque tem municípios maiores que receberam mais de uma carreta. E estamos entregando na ponta da linha, para o povo. Priorizamos não entregar para órgãos públicos, como prefeitura, governo de estado, muito menos governo federal. Estamos entregando mais para Rotaries, Lions, igrejas católicas, igrejas evangélicas, em contato com essas pessoas irresponsáveis, que sabemos que estão beneficiando os mais atingidos. São entidades que já estão fazendo esse trabalho, já estão fazendo esse trabalho de apoio aos desabrigados, é isso, deputado? Exatamente. Entidades que nos procuraram, mostrando o seu trabalho efetivo, já estavam ajudando anteriormente. E agora a gente está, como eu disse, reforçando este apoio, já que sabemos que não serão dias, semanas, meses, mas infelizmente anos que o nosso estado vai precisar para se reerguer, para reconstruir. Eu participei desde o primeiro dia, desde as primeiras horas, inicialmente, numa fase de resgate, resgate de pessoas, seja por barco, jet ski, de carros, aqueles acessos que a gente tinha. Então, resgatando pessoas e animais, depois começamos a angariar junto com entidades, junto com o Instituto Arpia, por exemplo, Instituto Floresta, e outras entidades que estão apoiando também a doação. E agora, após a saída do presidente Bolsonaro do hospital, já que ele estava acamado, ele conversou comigo e nós construímos essa viagem para o estado de São Paulo. Pretendemos também avançar nessas doações. Estamos em contato com o estado do Paraná e também de Santa Catarina. É importante a gente continuar esse apoio, porque, como eu disse anteriormente, não temos uma data, não temos um período específico para terminar essa questão das doações. Agora, as notícias que chegam hoje são preocupantes, porque, novamente, os rios recebendo um volume grande de água, subindo, por exemplo, em Porto Alegre, região metropolitana. É, exatamente. Nós temos a triste notícia que os rios voltaram a subir, espero que não, aos níveis que estavam anteriormente, porque não deu tempo ainda, acredito eu, de organizar essa questão do saneamento dos esgotos. É muita sujeira, é muito material que foi colocado e acaba atrapalhando. Nós, como eu disse, nós vamos precisar de um longo período sem chuvas para que a gente possa, além de impar, trabalhar a questão das prevenções. Prevenções essas que deveriam ter sido feitas pela esfera federal, estadual e de municípios. Eu quero deixar registrado a minha indignação, porque, há cerca de nove meses atrás, nós tivemos, em menor escala, mas também muito grave, inclusive, que tirou, que ceifou a vida de 53 gaúchos e, depois daquilo, poderia, sim, ter resolvido muita coisa. Poderia ter se investido muitos recursos, trabalhado com planos de contingência, com análise de risco, com planos de alarme. Inclusive, eu, aqui na Câmara Federal, fui o relator de um projeto que trata dessa linha. Mas, infelizmente, essa morosidade, essa irresponsabilidade do governo federal e do governo estadual, com certeza, será palco para muita discussão, porque eu não tenho dúvida que muitas coisas poderiam ter sido feitas. Aproveitando só para a gente encerrar aqui, tem um projeto seu que está com a urgência aprovada, que é nessa linha da catástrofe, para um apoio para os produtores rurais que perderam tudo, aí perderam animais, perderam equipamentos, maquinário, enfim, qual é a expectativa? Essa semana deve aprovar mais um projeto de minha autoria, outros colegas também colocaram projetos semelhantes, que é em relação à água e à luz. Então, a gente deve votar essa semana para que haja essa amnistia durante esse período que não se cobre água nem luz. Imagina, é uma irresponsabilidade tu querer cobrar de alguém que nem está tendo aquele benefício. Como também, como comentou, um projeto que trata de uma amnistia também para produtores rurais, para linha de investimento, de custeio, isso é muito importante. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz e tantas outras culturas e a gente precisa atender também esse cenário. Logicamente que o comércio, a área de eventos, a área de turismo, todos têm que ser olhados com muito cuidado e a gente vai trabalhar ainda mais. Quero ressaltar também e aproveitar que estamos tendo uma reunião efetiva com o Ministério dos Portos e Aeroportes para que seja proposto mais aeroportos para a região sul e principalmente para Porto Alegre. Nós temos vários exemplos de capitais onde há mais de uma alternativa e nós sofremos muito com essa questão dessa paralisação do aeroporto do Sagrado Filho. Então, a gente vai dar mais opções e espero que o governo federal atenda o nosso anseio. O senhor tocou numa questão do arroz aí, né? Como é que o senhor está vendo essa MP que foi editada trazer arroz asiático, inclusive com produtos que não são utilizados aqui, né? Tipo defensivos, químicos, né? Que não são aprovados aqui no Brasil. Nós temos que ter muito cuidado porque não é a crítica pela crítica. Mas eu procurei conversar, inclusive tivemos o depoimento do presidente da Federação Gaúcha da Agricultura, da Farsul, presidente Gedeão Pereira, que disse que nós temos arroz suficiente para abastecer. Mas o governo federal, ao invés de favorecer a compra de arroz gaúcho, foi comprar arroz, se eu não me engano, de Taiwan e outros países. Isso é mais uma prova da irresponsabilidade e não conversou, talvez, com a Farsul, com essa federação, por ideologia. Enfim, e além de tudo, teve a irresponsabilidade de, de forma impositiva, criar um ministério sem conversar com o governador do Rio Grande do Sul, que tem as minhas diferenças e não são pequenas. Estamos num momento onde a doação, a caridade e a ajuda é premente. Mas, infelizmente, a politicagem ainda impera na esfera estadual e na esfera federal. Então...